Sequílios ou biscoitinho de apenas dois ingredientes, só isso, e fica muito gostoso. Só que tem muita gente que manda dúvida pra mim, Fê, o que acontece que o meu biscoito não dá certo, ele espatifa tudo no forno, ele queima embaixo, queima em cima, ou seja, não fica bom. Hoje aqui nesse vídeo vou te ajudar pra que isso não aconteça. Então várias dicas durante o vídeo todo, então vem comigo, vamos começar pela massa. Vou usar uma balança pra ser bem preciso, tá? Mas as medidas com medida caseira também estão aqui embaixo do vídeo. Em cima da balança eu vou colocar uma tigela, uma bacia, e vou acrescentar o amido de milho, a nossa famosa maisena. Depois disso vou colocar o leite condensado. Leite condensado, presta atenção, integral, porque ele é mais firme, ele é mais consistente e traz mais sabor pro nosso sequilhos ou biscoitinho, como você preferir chamar. Depois disso eu vou misturar com uma colher ou um garfinho, até formar uma farofa. Depois amassar com as mãos, mão na massa. Chegou no ponto, você percebe que ele fica uma massa firme, tá? E não gruda mais nas mãos. Se você ficar parado, ele vai grudar. Mas você manusear, mexer assim com as mãos, não gruda mais. É esse ponto que a gente precisa. Dessa massa aqui, eu vou separar um pedacinho pra gente fazer um teste mais pra frente. Mas depois a gente vê o que vai fazer, beleza? Com esse pedaço que sobrou, eu vou fazer algumas cobrinhas. E cortar pedacinhos pequenos. Se você quiser usar balança e quiser uma coisa mais padronizada, pode pesar. Vai dar mais ou menos entre 12 e 13 gramas aqui o nosso pedacinho. Agora eu vou enrolar nas mãos e colocar em uma forma. Eu estou usando uma forma antiaderente. Mas se na sua casa não tiver, não tem problema. Pode colocar na forma comum, que ele gruda um pouquinho, mas no final dá certo. Ele solta, tá? Não precisa untar. Ah, se você tiver aquele tapetinho de silicone, também ajuda muito, né? A gente sabe que ele tem um preço um pouquinho mais caro, mas às vezes vale a pena você ter em casa pra fazer outros biscoitos, outros cookies, por exemplo. E pode usar nessa receita também. Uma dica aqui, ó. Se essa massa ficar parada, exposta, ela vai começar a ressecar. Não acrescente mais leite condensado, não, tá? Pega ela, começa a amassar com as mãos. O próprio calor já vai hidratar ela novamente. Não coloque mais nada. A receita é essa. Acho que você viu por aí que eu deixei um espaço entre as bolinhas, né? O que acontece? O nosso sequilho não vai ficar uma bolinha alta. Ele vai dar uma leve achatadinha, que é o formato normal dele, tá? Eu deixei esse espaço pra ele não colar um no outro. É muito importante. Agora, vamos usar aquele outro pedaço que a gente deixou separado. Vamos fazer um teste. Vem comigo. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou dividir essa parte em três partes. Pra quê? Pra gente fazer três testes com três tipos de confeitos, podemos dizer assim. Eu escolhi o granulado, que é muito gostoso. E o Felipe ama bolachinha com granulado. Então, eu vou testar pra ver se ele gosta. A segunda opção eu vou fazer com confeito. Aquelas bolinhas miçanguinhas que pulam pela cozinha toda. Cuidado. Se derrubar, meu Deus do céu, você nunca mais consegue catar. Então, pega com cuidado os confeitos de bolinha miçanguinha colorido. Que é feito de açúcar. Vai ficar super legal. Pra dia das crianças. As crianças adoram também. E vou testar um coco. Que acho que os adultos também vão se apaixonar. Então, vamos lá. Vamos misturar e fazer as bolinhas. E colocar pra assar junto com as outras. Dica. Eu faço assim porque é tipo tempo para. Dica pra assar os biscoitinhos. É uma das dicas mais importantes. O que acontece? A massa é muito macia. Muito molinha. Se você levar essa massa direto agora pro forno. Ela tem o leite condensado que vai ficar mais mole. Mais líquido. E ela vai espatifar inteirinha. O que você precisa fazer? Que é a mesma técnica dos cookies. Você precisa congelar essa massinha antes. Precisa de muito tempo no freezer, Fê? Não. A gente precisa de o quê? Meia horinha, uma horinha. Se o freezer estiver bom. Freezer bom. Não aquilo lá que parece um vulcão, sabe? Coloca lá dentro e deixa congelar. Firmar um pouquinho essas bolinhas. Como elas são pequenas. Rapidinho isso acontece. Aí sim, a gente vai levar ao forno. Forno pré-aquecido. Não coloque no forno frio. Porque senão, não vai adiantar nada congelar as bolinhas. Ela vai começar a amolecer antes de assar. Colocou no forno? Fica de olho. O seu forno, você pode mudar as grades de lugar? Se pode, coloca a grade lá em cima. Beleza? E não ligue a resistência superior. Porque senão vai tostar, vai virar carvão. Na hora de desenformar, você vai fazer o quê? Vai esperar ele dar uma mornadinha e raspar com uma espátula embaixo que ele solta super bem. Cuidado que ele é bem delicadinho. Sequilho, quebra mesmo. Olha que gostoso que ele fica. E olha como ficou o teste. Granulado, de confeito e o de coco. Ficou muito bom. Vai fazer o maior sucesso. Faz uns saquinhos, entrega para quem você gosta ou vende por aí. Um super beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Não esquece, hein? Já deixa o like aqui.